E olha só, nos próximos dias a gente vai receber aqui no nosso SBT Interior os prefeitos das principais cidades da região para um balanço aí do primeiro ano de mandato. A gente começa por São José do Rio Preto. Carles Quisato está no nosso estúdio na cidade com o prefeito Edinho Araújo. Bom dia para vocês. Oi, Casa Grande. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo que está nos assistindo em casa. É isso mesmo, nós estamos aqui com o prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo, ele que está aí no meio do 13º mês, já fez um ano no comando da prefeitura e essa não foi a primeira vez que ele está no comando da prefeitura não, né? Desde 2001, ele ficou de 2001 até 2008. Prefeito, muito obrigada pela participação do senhor aqui. Uma boa tarde, bom dia para o senhor. Muito boa tarde. É uma alegria muito grande poder estar aqui e conversarmos um pouco, né? Falar com o SBT é sempre um prazer. Bom, a gente vai começar falando então, prefeito. Não tem, é inevitável não falar sobre isso, né? É o que está em todas as mídias com relação então à Vânia Pelegrina, a presidente da Imurbe, né? Ela pediu demissão, a gente sabe, porque tinha uma funcionária que era... Ela participou da licitação, né? Ela era sócia de uma empresa que participou da licitação. Ontem, o secretário de desenvolvimento Lists, Abdala, também prestou esclarecimentos. O senhor acredita que tem clima e confiança para manter ele no cargo ainda? Bom, primeiramente eu quero retificar que eu falei boa tarde e ainda é bom dia, né? Faltam alguns minutos para o meio-dia, nesse dia 16. Este é um assunto, cara, que está sendo tratado a partir do momento que os problemas surgiram. Eu designei o Ângelo, secretário da Fazenda, para que ele pudesse fazer tudo o que fosse necessário. Uma auditoria para analisar os contratos, né? Toda a denúncia ser apurada, porque esse é o estilo do meu governo. É total transparência, é compromisso com a ética, com tudo que é bem feito. Portanto, é isso que nós estamos fazendo. A Imurbe é uma empresa importantíssima. Ela tem o papel de organizar o estacionamento da cidade para fortalecer o centro e um processo que estava em curso, que era a aplicação desse novo sistema tecnológico, um aplicativo, para que fosse feita uma maior rotatividade. Surgiu o problema com o projeto, com o aplicativo e depois denúncias. E que eu mando apurar, como existe em toda empresa, você tendo compromisso com a verdade, você procura fazer com que a auditoria e a fiscalização reponha as coisas num devido lugar e a empresa cumpra o seu desiderato, o seu princípio e aquilo para que ela foi instituída, que é organizar o centro da cidade. Agora, por conta disso também, foi aberta uma comissão especial de vereadores, né? Que vai investigar tudo o que está acontecendo. Nesse primeiro ano, como lidar com essa situação num caso de investigação? Primeiro ano do senhor à frente da prefeitura? Não. Olha, eu quero enfrentar isso com a maior tranquilidade, né? Os problemas existem e você tem que fazer com que as coisas fiquem muito às claras. A população quer sempre resposta do poder público. E nós vamos fazer aquilo que for necessário e a Câmara tem o seu papel investigativo através dos instrumentos que dispõe. Nós prestaremos todas as informações, mas o importante é que nós nos antecipamos. Para tanto, já há um chefe interino, que é o Ângelo Bevilaco, que é o secretário da Fazenda e que compôs uma comissão de alto nível de servidores efetivos e experientes da prefeitura para colher todas as informações e analisar todos os documentos. E vamos lá para frente. Falando um pouco sobre saúde agora, né? O Centro Médico de Especialidades foi inaugurado em Rio Preto e como que a prefeitura está trabalhando para atender todo mundo, né? São exames, consultas, como que está sendo o trabalho nesse sentido? Ah, muito bom. O Centro Médico de Especialidade está funcionando no Plaza Avenida. São 40 consultórios de especialidade para que ali as pessoas possam ser encaminhadas para os exames, para as cirurgias, para os procedimentos posteriores. E a avaliação que tenho é espetacular. É pela opinião das pessoas que têm ido lá, um ambiente extremamente agradável, né? E sendo atendido pelos profissionais, são 100 médicos, 50 servidores. E a tendência é que o aumento seja agradativo, todas as especialidades sejam ali colocadas à disposição da população e buscando sempre o melhor atendimento e esta rapidez. porque dali as pessoas saem para o passo seguinte, objetivando a total assistência à saúde pública em Rio Preto. Agora, prefeito, um outro caso que a gente vai falar aqui também é sobre vandalismo, né? Neste fim de semana foram mais duas escolas que foram alvos de vandalismo em Rio Preto e muito se fala que tudo isso aconteceu por conta também da demissão dos anjos da guarda. A senhora acredita que o município, o senhor, errou ao demitir esses funcionários ou não? O que está sendo feito? Não, não errei, Carla. Eu agi, eu fui gestor, porque a situação da prefeitura, no meados de 2017, cujo orçamento não foi elaborado por mim, eu herdei este orçamento, ele não fecharia. E esta tem que ser uma das metas do Executivo, fechar no azul. E foi isso que fiz. E fechei as contas, apesar da crise e das dificuldades econômicas pelas quais passa o país, fechei o ano de 2007 no azul. Mas tive que tomar medidas que eram possíveis, porque você, quando tem que enxugar a despesa ou a folha, diminuir, você não tem como demitir concursados. Mas alguma coisa está sendo feita para evitar isso, né? Exatamente. Aí nós tivemos que fazer a demissão daqueles contratos que eu não tinha condições de prorrogar. Foi isso que aconteceu, porque o anjo da guarda é contratado por uma empresa. A prefeitura contrata a empresa, são serviços terceirizados. E esses contratos foram sendo vencidos, e eu não tinha verba, não tinha orçamento, e nem a perspectiva de recurso para poder pagar. E não renovei esses contratos. E aí, esta questão de invasões passaram a ser notícias, como esta que você acaba de dar. É lamentável, porque são invasões que apenas quebram as coisas, está certo? É um vandalismo que todas as empresas, vocês aqui na SBT podem até ser vítimas também, de vandalismo, de pessoas que passam a noite e quebram um vidro, quebram uma estatueta. Enfim, é lamentável que isto ocorra, porque a população tem que entender que ela é a proprietária de todo o patrimônio público. As escolas, e são mais de 130 escolas espalhadas por toda a cidade, se somarmos as unidades de saúde, os equipamentos esportivos, sociais, nós temos mais de 400 equipamentos. E a população tem que entender que ela é a proprietária. Se quebrar, um novo recurso que sai do imposto, portanto sai do próprio bolso da população, para você repor aquilo que foi quebrado por ela própria. Então nós temos que ter esta consciência de fazer a devida manutenção e ter as coisas públicas bonitas, bem funcionando. É isso que nós estamos fazendo a exemplo do Centro Médico de Especialidade. Prefeito, muito obrigada pela sua entrevista aqui no SBT Interior e uma ótima tarde para o senhor, viu? Muito obrigado. Marcelo, eu volto com você aí no estúdio então. Tá certo, Carla. Obrigado aí pela participação. Agradeço também ao prefeito Edinho Araújo por participar com a gente ao longo desta terça-feira. Amanhã a entrevista é com o prefeito de Arasatuba, Dilador Borges.